Eu vou perguntar nessa noite, tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como Salvador? Tem alguém aqui que você já viu que a sua bateria, brincadinha, a sua bateria espiritual com Deus está bem devagarzinho, e a bateria é isso? Tem alguém aqui que quer terminar? Dois minutinhos, correto, correto. A sua bateria com o Papai do Céu, você sabe que a bateria está ficando bem fraquinha. Aonde está? Vem cá, Jalilí, quer orar para você, corrido, corrido, pode vir. Cadê? As crianças que estão com a internet, com o YouTube, a municção está forte. A bateria, mas o Papai do Céu está fraquinho, está fraquinho, corre aqui, vem pedir para ele, fala, vem cá, se explicar, vem cá, se ligar aqui novamente, eu quero ficar forte. Aqui, amiguinha, aqui, olha aqui que coisa mais linda. Já tem dois aqui, ó. Não é a Tia Lili que vai conectar você à tomada, à luz da igreja, não. É o Espírito Santo que vai conectar você com Deus. Não é a Tia Lili, não. É o Papai do Céu que está aqui. E se você é adulto, mamãe, papai, não sei como, se você tem percebido...